Meninas, então, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre algum coletor, a gente está mostrando para vocês a quantidade de opções, marcas, tamanhos, disponíveis, para que vocês sejam tirando suas dúvidas. Ainda faltam, tá, cerca de oito coletores que nós estamos aguardando receber, porém, como vende fora do Brasil, então, vocês já sabem, né, parou ali em Curitiba, sempre demora um pouco, mas é isso aí, se tiverem alguma dúvida sobre os coletores que já temos, é só perguntar ou pedir um vídeo, que a gente vai estar esclarecendo para vocês as diferenças, o tipo de material, né, o diferencial de cada um. Então, por enquanto, aquele abraço.